Tem que dar uma espremidinha aí, tá, gente? Pra mim não precisa. Sobe na cadeira. Espreveu um pouquinho, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Primeiro ali, por favor. Peraí, faltando. Beleza, agora vem ele. A minha, por gentileza. E eu, cinegrafista. Calma, calma, calma. Inclusão, inclusão. Beleza? Tem que falar aqui agora, inclusão. Agora o cinegrafista. Rogério, qual a frase final aí, Rogério? Por isso que eu faço a escrita do... A frase final. Chines. Chines. Não, a frase completa vai ficar escrita. Além do daí, vem pra cá tirar o bolo. Valeu, valeu. Vai, vai, vamos sair, vamos tirar o bolo. Vamos lá, todo mundo, agora que eu cinegrafista filmo, vamos? Não, eu não, eu não. Chegou mais, gente, vai, vamos. De novo, aqui. Cidade da Inovação Saulo!